Olha, imagens ao vivo aí agora da Assembleia dos Rodoviários. A Assembleia dos Rodoviários, imagens ao vivo. Nós estamos tendo imagens ao vivo aí dos rodoviários... A união voltou! A união voltou! O cinegrafista é o Sidney Pondes. Aí estão os rodoviários, estão numa Assembleia para ver o que vai ser decidido. Os rodoviários que merecem ser ouvidos, que merecem remuneração maior, que não podem ficar passando por essa dupla jornada, também acho escuro. Mas de qualquer maneira, vamos analisar tudo direitinho aí. E aí nós estamos cobrindo a Assembleia. A Lili Pacheco vai falar com a gente agora, direto da Central do Brasil. Fala, Lili. Pois é, Wagner, chega agora, nesse momento, a informação. A Assembleia acabou e eles decidiram por manter a greve até segunda-feira, 18 horas, quando uma nova Assembleia vai acontecer. Conforme essa informação começa a chegar, olha o que a gente observa aqui na área da Central do Brasil. A movimentação das pessoas, muita gente decidindo voltar para casa mais cedo. E também o trânsito começa a ficar complicado. Portanto, os agentes de trânsito já estão ali na esquina começando a controlar o trânsito. E isso vai causar mais transtornos. Já pensou, Wagner, daqui a pouquinho, na hora do pessoal voltar para casa, as crianças que conseguiram chegar na escola saindo, vai ser tumulto. E, portanto, já há um pedido até da própria população, em alguns lugares perto das garagens de ônibus, de que a polícia militar reforce a segurança. Isso porque, um pouco antes da Assembleia começar, alguns grevistas que estavam na porta acabaram se insuflando um pouquinho, ficaram um pouquinho nervosos e acabaram jogando pedras em um dos ônibus. O supervisor, que estava ali na hora, controlando esses grevistas, disse que foi um equívoco, lamentou o erro e que coisas assim não podem acontecer. Agora, não se sabe como é que a cidade vai se preparar para a volta para casa hoje. Fim de semana a gente sabe que é um pouquinho mais tranquilo, mas como é que vai ficar, Wagner, segunda-feira, na hora de trabalhar.